A SBT e a Mauriceia estão ligadas no seu Natal, deixando a sua ceia muito mais gostosa. São mais de 60 aqui de produtos, Mauriceia, pra você fazer a festa aí com a sua família. Pra participar é muito simples. Nós vamos dar a primeira pista e vamos abrir o telefone. 353708, vou até repetir, 353708. Quem assistiu o programa da Karine Tenor, ela já deixou uma dica aí que foi assim, dada. Não tem condições de você não acertar se você assistiu o finalzinho do tambaú da gente. Mas nós vamos te dar mais uma dica, certo? Ó, jornalista. Liga aí, 3015-3708. Já tem gente na linha? Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Maria Cosma. Você tá falando de onde? Mangabeira. Mangabeira, ô Maria, turma de Mangabeira. Cheiro pra vocês. Maria, e aí, ó, você assistiu o tambaú da gente? Assistir, assisto o dia. Então pronto, você já pegou a dica da Karine. Junta com essa outra dica aí, que é jornalista, e dá o teu chute. É ela mesmo, Karine Tenor, é a magnata. Ah, eu não sei se é não, viu, mas... É que eu amo de paixão. Tudo certo, então. Produção, meus anjos, aí de cima. Vamos abrir a próxima dica para ver se Maria acertou. De Pernambuco. Karine Tenor é de Pernambuco, Maria? Eu não acredito ou não? Eu acho que sim. Magnata. Vamos ver se é Karine Tenor. Maria, fica na linha. Maria, você vai garantir o seu set de Natal, meu amor. Fica na linha que nossa produção vai falar com você, viu? Rafa, contigo. Show de bola. O que você vai garantir o seu set de Natal, meu amor. O que você vai garantir o seu set de Natal, meu amor.